Oi, oi, oi meus amores! Tá tudo bem por aí? Tá tudo certinho? Eu espero demais que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Cris. Eu sou a Cris e continuando nossas receitinhas do dia a dia com a ajuda da Maggi, hoje eu trago pra vocês uma receitinha diferente de tudo que vocês imaginam. Meus amores, vocês já sabem o que vão cozinhar hoje? Hoje nós vamos preparar ovos à bolonhesa com ovos, carne e Maggi. E se carne moída com ovos já é bom, então imagina com Maggi. Vamos começar? Meus amores, em uma panela nós vamos colocar uns dois fios de óleo, alho. Vamos colocar uma cebola picadinha. Agora dá uma mexidinha, dá uma fritadinha na cebola até ela ficar mais murchinha. Agora vamos colocar uns dois a três dentinhos de alho, bem picadinhos. Dá uma misturada, uma fritadinha nesse alho também. Agora nós vamos colocar 500 gramas de carne moída, pode ser qualquer carne moída de sua preferência, tá? Coloca tudinho aqui. E vamos fritar a nossa carne moída. Você vai amassando bem assim com uma colher de pau. Fica aí fritando ela, tá? E pra dar cor no nosso molho, deixar ele mais vermelhinho, quem gosta coloca um pouquinho de colorau. Depois que a nossa carne moída estiver bem fritinha, sem nenhum pontinho vermelho de carne crua, você coloca o tomate, tá? Um tomate picadinho. E agora vamos dar sabor à nossa receita. Nós vamos colocar aqui um caldo de carne Equilibrium Magi, o nome já diz tudo, né gente? Ele é um caldo com 31% menos sódio e com 100% de sabor. Fica maravilhoso. Misturei tudo muito bem aqui. Agora quem quiser é opcional, tá? Coloca aí uma colher de extrato de tomate. Quem gosta, coloca cheiro verde, cebolinha, salsinha. Sal a gosto. E vamos colocar aqui aproximadamente uma xícara de água. Água em temperatura ambiente mesmo. Mistura bem. Agora nós vamos baixar o nosso fogo pra colocar aqui os ovos. Agora nós vamos colocar aqui por cima 5 ovos. Eu vou quebrar um de cada vez, colocar um por um, tá? Olhem só. Meus amores, agora vamos tampar a panela e vamos deixar os nossos ovos cozinhar no molho com fogo baixo. E prontinho, meus amores. Desliguei aqui o meu fogo, nossos ovos à bolonhesa ficaram prontos. Quem gosta de gema mole, deixa ele mais molinho, né? E quem gosta bem dura, deixa bem durinho. Aí fica do seu gosto, tá? Olhem só que lindeza. E se você quiser, coloca aí, né? Pra ficar mais bonito ainda. Um pouquinhozinho de cheirinho verde por cima. E tá pronta a nossa receita deliciosa. Vamos servir? Meus amores, olhem só isso, gente. Ó, vou cortar aqui o meu ovo. Ó isso. Ó, você pode comer com arroz, você pode comer com pãozinho, você pode comer só a carne moída com ovo. Mais nada, né? Deixa eu pegar aqui, que esse aqui vai ser pra mim experimentar. Ó. Hum, vamos lá? Quem aí vai fazer hoje mesmo, meus amores, uma receita pra guardar pra vida, não é mesmo? Combinação perfeita e eu espero demais que vocês tenham gostado. E eu espero demais que vocês façam e voltem aqui comentar, tá? Nos sigam aqui nas redes sociais. Ai, e olhem só. Hum, será que ficou gostoso? Hum, hum, hum. Hoje vou ter que pegar mais um. Tá bom demais da conta, gente. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum.